Doeu, doeu, o meu coração doeu, a rosa abriu, o vento bateu Eu não sei se ninguém viu, o vento bateu, a rosa abriu Parece ser um milagre, o vento bate, a rosa abriu Menina, amarra o cabelo, do jeito que tá usando Joga a dança pra trás, deixa a ponta balançando Moça do cabelo, sorte, se eu não te amar, tô muito Música O povo já tá falando que violeiro é cavador, namora cinco ou seis moças, sendo ele um namorador É mentira minha gente, agora que eu vou contar, eu canto a noite inteirinha, volto pra casa sem namorar Música No mundo só tem seis reis, seis reis que dão trabalho É nós do rei da viola e os quatro reis do baralho Música 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 Música